O menino bonita, menina elevada, menina gostosa, menina safada, ei mãe O menino bonita, menina elevada, menina gostosa, menina safada, 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 menina Vai, vai, que é isso mãe, T.R.R. É mistério, assombra, no corpo, todo mundo balançando Todo mundo vai cabrando, todo mundo vem dançando Sou eu do comando, negão, conversa o CTS Empina, não vai! Ela empina o bumbum 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 Vem, vem, vai! Ô menina bonita Ô menina elevada Menina gostosa Ô menina safada, ei mãe Gostosa Empina pra mim, mãe, empina pra mim, vai! Ela empina o bumbum 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 Ela empinou o bombô Chuíga! Vai, 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 vai No PSCD É sim de verdade, porra!